Música 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 Salam, salam, salam Salam, salam, salam Salam, salam, salam Salam, salam, salam E salam Salam, salam Yidbeki Imran, Lacew Música 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 E se lembra o salão Alem, alem E se lembra o salão Salão, alem, salão, alem Salão, alem, alem Alem, 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 alem E se nos atrevemos Salão, alem, salão, alem Salão, alem, alem, alem Alem, 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 alem Alem, alem, alem Alem, 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 alem Alem, alem, alem – omasana, tu vieläku M Little, em go queixo Un rato o tBack Leza heli na che Golpeiono nada M MD Una vayta che magla O que é isso? 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 O que é isso?